Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu quis terminar E além de tudo, ela quis me horagar E o juiz é não dar, caramba, ck Vai, oh nananá, oh nananá Vai, o dia das amigas da minha ex-mina Tu queres ficar, oh nananá Oh nananá, olha essa amiga da minha ex-mina Que doida querendo se embora Segurou? Oi, então solta, bate, dá, seca Então solta, bate, não vai Que a receita só tá batida Tocante, não vou Tá batida, fica, oh nananá